Olá meus amigos, aqui do Tá Valendo Comigo, Zaneto Furtado. Olha, antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que desde o sábado passado, quando estreamos aqui no Tá Valendo, no meu canal no YouTube, o Destaque da Semana, onde mostramos diversas opções de veículos semi-novos para você que está precisando adquirir mais um veículo ou trocar o seu usado por um semi-novo, com qualidade e garantia de procedência. Eu quero agradecer aqui de coração a todos vocês que dedicaram o tempinho, não só no sábado, mas no decorrer da semana, para agradecer e parabenizar pela iniciativa aqui do nosso canal Tá Valendo. E olha pessoal, não parou por lá, não parou mesmo, sabe por quê? Porque hoje, sábado, aqui no Tá Valendo, tem muito mais Destaque da Semana. Confira só os veículos semi-novos que garimpamos mais uma vez lá na Ceará Caminhões, aqui de Fortaleza. Confira aí. A Ceará Caminhões dispõe de caminhão Ford Cargo 1319, ano 2013. É um caminhão 4x2 toco, motor, caixa e diferencial revisados. Ele usa arla. A cabine é com ar-condicionado. O caminhão vem equipado com baú de 7 metros. Ele está bom de pneus. E está com apenas 128 mil quilômetros rodados. Por esse caminhão Ford Cargo 1319, ano 2013, você paga apenas R$ 99.900. Tem ainda na Ceará Caminhões, caminhão Volvo VM 270, ano 2013. Esse caminhão é um caminhão trucado. Motor, caixa e diferencial revisados. Ele usa arla. A cabine é leito e tem ar-condicionado, climatizador, som, cama e olha, ainda tem ainda bancos em couro. Ele vem equipado com carroceria de 7 metros e Mook da marca Iva, modelo HBR 430, super novo. E olha, tem mais. Esse caminhão está com apenas 46 mil quilômetros rodados. Para você levar esse caminhão Mook Volvo VM 270, ano 2013, para a sua empresa, para o seu negócio, para você ganhar dinheiro, basta você dar uma pequena entrada e parcelas mensais de apenas R$ 5.800. É, você não escutou errado. Você dá uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 5.800. Está esperando o quê? E olha, na Ceará Caminhões tem ainda van Peugeot Furgão, ano 2013, com motor a diesel, motor, caixa e diferencial revisados. A direção é hidráulica, está boa de pneu e bem conservada. Ela está com apenas 15 mil quilômetros rodados. Por essa van Peugeot Furgão, ano 2013, você paga apenas R$ 69.900. Na Ceará Caminhões tem ainda caminhão Ford Cargo 2429, ano 2013, motor, caixa e diferencial revisados. Usa Arla. Ele é o caminhão 6x2, trucado. A cabine é leito com cama, ar-condicionado e som. O caminhão vem equipado com baú de 11 metros e meio e está com apenas 275 mil quilômetros rodados. Está bom de pneu? Por esse caminhão Ford Cargo 2429, ano 2013, você paga apenas R$ 134.900. É, R$ 134.900. E tem ainda caminhão Volkswagen Constellation 2480, ano 2013. É um caminhão trucado, motor, caixa e diferencial revisados. Ele não usa Arla. A cabine é semileito. Equipado com baú de 8 metros e meio. Ele está bom de pneus. E olha, ele está com apenas 124 mil quilômetros rodados. Por esse caminhão você paga apenas R$ 129.900. E não esqueça, a Ceará Caminhões ainda possui um estoque variado de veículos. Tem caminhão, tem trator, tem implementos, enfim, tem uma infinidade de produtos. Só esperando você, cliente, passar por lá, dar uma ligadinha e consultar os preços e garantir o melhor negócio em semi-novos. É isso aí. Se você se interessou por algum desses modelos mostrados hoje aqui no Tá Valendo no Destaque da Semana, meu amigo Rogério, esses preços, só lembrando aos nossos internautas, tem choro ainda? Tem sim. A gente está aqui aberto a ouvir qualquer proposta, qualquer tipo de situação e a gente está aqui para fazer negócio. A gente está aqui autorizado a não perder nenhum negócio e o cliente sair satisfeito com o produto. Se você aqui de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, se interessou por algum dos veículos, não deixe de consultar aqui a Ceará Caminhões em Fortaleza. independente se for não só aqui do Ceará, mas de todo o Nordeste. Isso, todo o Nordeste, aqui todo o Estado do Sul, Sudeste, não tem problema. Ou liga ou manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente está aqui 24 horas para dar o retorno. Se demorar um pouquinho, mas a gente retorna sim. É isso aí. E olha, independente do horário que você estiver assistindo, o canal aqui está valendo e o Destaque da Semana, você pode entrar em contato. Rogério, o bacana aqui na Ceará Caminhões é que a gente sempre dá uma olhada aqui no estoque. O destaque aqui nunca é o mesmo de uma semana para outra. Sempre está mudando, sempre está chegando o veículo. Isso aí é uma prova da credibilidade aqui do Júnior Palácio na Ceará Caminhões, é isso? Sim, ultimamente a gente tem conseguido fazer negócios bons, tanto para a gente quanto para a nossa clientela, tá? E a gente também tem um giro muito bacana aqui no nosso estoque. Por isso que é interessante, se alguém se interessar por algum produto, algum veículo, entrar em contato o mais rápido possível, justamente para não perder a oportunidade. Pegar veículos com garantia e uma boa oportunidade de veículos semi-novos, praticamente novos. E aqui tem o Mercedes ali que está zerado, apenas 3.500 km rodados, né? Como me falha a memória. Exatamente, exatamente. O carro é bem novinho, com baú isotérmico, piso canaletado, 3.500 km rodados. Os pneus, zero ainda. Todos ainda estão no plástico da cabine do carro. É isso aí. Olha, aqui você dá o seu veículo, seu automóvel, seu caminhão semi-novos usado como entrada, como parte do negócio, sua motocicleta. Dependendo da situação do veículo que o nosso cliente tiver, até máquina agrícola, não, tratores, até tratores vocês estão recebendo do negócio. Isso, a gente faz a avaliação de todo produto que o cliente tiver para colocar como entrada ou facilitar. A gente recebe sim, a gente faz a avaliação de acordo com o mercado e faz a proposta sim para o cliente. E aí, está gostando? Se interessou por algum? Você aqui do interior do estado do Ceará, não perca tempo, meu amigo. Entre em contato agora mesmo. E olha, se você não encontrou nos nossos anúncios e na nossa passeada que nós temos aqui no estoque do Júnior, se não encontrou o veículo que você quer, que você precisa, semi-novo, entre em contato com o Rogério, entre em contato com a nossa produção aqui do Tá Valendo, que a gente vai procurar, vai garimpar nas revendas e principalmente aqui no nosso parceiro Júnior, aqui na Ceará Caminhões. Ok? Tá valendo com o Zé Neto Portado. Está vendo só como é fácil adquirir um veículo semi-novo lá na Ceará Caminhões? E olha, garantido que esse preço que a gente lançou aqui, desses veículos, tem choro. É isso aí. E só enfatizando e reforçando, o seu veículo usado, seja ele moto, automóvel, caminhão, ônibus, micro-ônibus, furgão, trator, tudo é válido na entrada do financiamento do seu veículo semi-novo lá na Ceará Caminhões. Só reforçando. Lógico, dependendo também da avaliação da equipe de vendas lá na Ceará Caminhões. Ok? Gostou? Então não esqueça de dar seu like aqui no nosso vídeo. e compartilhar com seus amigos. E olha, vá logo marcando aí seus amigos também nos comentários deste post, desse vídeo. Ok? E se por um acaso não apareceu aquele caminhão, aquele modelo que você tanto queria, semi-novo, com qualidade, então é só entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que a gente vai procurar e mostrar no próximo sábado aqui para vocês. Ok? Gostou? Então não esqueça de dar seu like e compartilhar com seus amigos. E você já sabe, tá comigo? Tá valendo com o Zé Neto Fortado. Valeu, galera!